Alô, alô, meus amigos membros do canal, estou aqui de volta, Gênesis, a voz, para mais um vídeo com você. Hoje eu vou falar de um absurdo, um absurdo da Lei Roné. Você sabe o que é a Lei Roné? Bom, a Lei Roné é aquela lá que vai para projetos artísticos, para captação de projetos culturais. Ela equivale à liberação agora, pasme, pasme. Nem que você trabalhe a vida inteira, a sua família inteirinha trabalhe a vida inteira, e você receber herança de todos os seus familiares, você consegue arrecadar esse valor. Preste atenção, 16 bilhões e 500 milhões. É isso que você ouviu, 16 bilhões e 500 milhões. É o maior valor liberado em 21 anos. Sabe o que é isso? É aquela lei lá para os artistas, projetos culturais, para artista escrever livro, para artista fazer peça de teatro, e daí para frente, ok? Esse valor foi aprovado em 2023. É mais do que o quadruplo do que aprovou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, crítico da lei, em 2022. 3,6 bilhões em valores corrigidos pela infração. O valor de 2023 também supera a soma de tudo o que foi aprovado pelo governo Bolsonaro em quatro anos. 15,2 bilhões, ok? Então, não dá para entender, né? Porque esse pessoal está contente, esse pessoal está amando esse presidente. Dá para entender, não dá? Eu acho que dá. Vamos aqui fazer uma estatística para você. Presta atenção, meu amigo. Presta atenção, você aí, que está meio alienado aí do que está acontecendo. Presta atenção. No ano de 2019, foi liberado 4,8 bilhões. Em 2020, 4,3 bilhões. Menos, né? Em 2021, 2,5 bilhões. Quase a metade. Em 2023, aumentou um pouquinho. 3,6 bilhões. Agora, em 2023, pasmem. 16 bilhões e 500 bilhões. Se você somar 2019, 4, vamos botar 5 de 2019, mais 5 de 2020, são 10. Mais 2,5 de 2021, 12,5. Mais 3, 2, 3, 15. Chega a empatar, quase empatar, com todos os anos anteriores. De 2019 a 2022, só em 2023. O governo despejou nessa lei, Roné, 16 bilhões e 500 milhões. Eu não vou parar de falar. Vou encher a boca. 16 bilhões e 500 milhões. Esse dinheiro foi jorrado. Foi tirado da economia e jogado nessa lei, Roné, ok? Os dados foram compilados no sistema Saliquê, no Ministério da Cultura. O recorde anterior era de 2011, 5,4 bilhões, do governo Dilma. A aprovação do projeto cultural na lei, Roné, significa que ele tem autorização para captar recursos de pessoas físicas ou jurídicas. Quem escolher contribuir com o projeto tem esse recurso deduzido do imposto de renda. Eis as áreas que receberam mais recursos. Artes cênicas, 4,4 bilhões. Música, 4,0 bilhões. Artes visuais, 2,3. Patrimônio cultural, 2,0. Museus de memória, 1,8. Humanidades, 1,3. Audiovisual, 0,7. Ok? O que diz o Ministério da Cultura? O Ministério da Cultura publicou uma nota afirmando que o órgão e o governo federal não liberaram 16 bilhões para artista. Estão mentindo. Está todo mundo mentindo. O valor divulgado faz parte do montante somado que os proponentes podem captar com patrocinadores que totalizariam esses 16,7 bilhões em 2023. Ok? Eles conversaram. Eles dizem, o governo diz o seguinte, o que foi mesmo liberado foi 1,271,375,779. Bom, é isso aí, é isso aí. Quem quiser contestar, fala que é mentira, que está errado e tal, bota aqui embaixo. Dados efetivos, dados reais. Conteste isso aí, tá? Uma verdadeira represa de dinheiro. Represa e represa. Uma itaipu de dinheiro, vamos dizer assim. Que é um dinheiro que eu nem sei quantos caminhões se encarrilharia assim, ó, para caber nele 16,5 bilhões. Não sou eu que estou falando. Vou colocar para vocês aqui na capa do vídeo a estatística. Estão falando que é mentira? Bom, estão próprios. Eu estou lendo o que está aqui, ó, na lei aqui, ó, que saiu na reportagem do Poder 360, ok? Está aqui uma estatística que eu vou colocar na capa do vídeo, ok? E aí? O que você me fala disso? Esse homem tem que ser amado, não tem? Claro que tem que ser amado. Ó, até eu. Volto em breve. Até a próxima.